Olá, muito boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Chega às seis horas da tarde e nós estamos aqui, prontinhos para falar durante mais ou menos meia hora com vocês sobre os nossos direitos. Todos os direitos que nós temos são tratados aqui no programa. E esse é um programa de perguntas e respostas que está no ar graças à equipe técnica da TVE que usa a internet para que a gente fique no ar juntamente com vocês. Agora, se vocês querem fazer as perguntas para esse programa, já que o programa é um programa de perguntas e respostas, vocês mandem para o seguinte endereço que eu vou mostrar aí na tela. Vocês mandem para o nosso e-mail, que é bem fácil, bem simples, e mandem também para o nosso WhatsApp, que a gente lê uma ou duas vezes e já acostuma. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você tem que clicar no site da TVE e ir lá no botãozinho onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo, pode ser até por telefone. Tem muita gente que tem telefone desses modernos que pega tudo o que quiser. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. E eu tenho muitas perguntas aqui para fazer ao doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Como vai, senhor? Boa noite, Machado. Graças a Deus. Tudo ótimo. E um abraço para o pessoal de casa. Muito obrigado. Acho que o pessoal de casa se sente muito feliz cada vez que mandar um abraço, tanto que nos manda abraço seguidamente aqui. Doutor Paulo, antes de nós começarmos o programa, eu gostaria só que o senhor dissesse rapidamente assim, como é que está a OAB, a ABA? Machado, graças a Deus, a Associação Brasileira de Advogados, especificamente a Comissão de Direito do Trabalho da ABA do Rio Grande do Sul, ela fecha o ano com chave de ouro. Fizemos muitos e muitos eventos de atualização para os advogados. Aliás, Direito do Trabalho, Machado, no Brasil é um ramo de muitas e muitas emoções. Todos os meses nós temos novidades legislativas. Ou novidade legislativa, ou um decreto, uma portaria. Todos os meses o advogado trabalhista tem que estar atualizado, de prontidão, para poder defender os interesses dos seus clientes, porque a todo momento tem uma modificação. Então, fechamos o ano de forma muito exitosa, com uma série de eventos, com um grupo muito forte. Hoje, a nossa comissão tem 35 advogados participantes, atuantes, e sempre fazemos o convite para que os colegas advogados que militem na área trabalhista possam ingressar na nossa comissão. Que coisa boa. Ainda bem que existe a ABA aí para ajudar o pessoal na questão do trabalho. Afinal de contas, a maioria das pessoas trabalha, e trabalha para viver. A primeira pergunta é do senhor Fabrício, ele mora na cidade de Portão. Ele diz assim, desde 2014, trabalho como marceneiro numa empresa que vai fechar e serei demitido por falta de uma demanda maior. O gerente diz que só vai poder me pagar as verbas recesórias em oito vezes. Ele quer saber se isso é direito. Ele diz que recebe por fora mais mil reais, que não estão anotados na carteira. E ele quer saber se, será que pagarão junto esses mil reais a mais? Boa noite, senhor Fabrício. Lamentamos a perda do seu emprego. Realmente vivemos um momento muito atribulado. Mas não está certo que a sua rescisão seja feita dessa maneira. A empresa tem até dez dias contados do término do seu contrato de trabalho para que efetue todo o pagamento da rescisão. Ah, mas eu só consigo pagar em oito vezes. Perfeito. A empresa pode abrir uma linha de financiamento no banco e deve em oito vezes para o banco. Para o senhor que perdeu o emprego e precisa desse salário, dessa verba recesória para sobreviver, a empresa tem que pagar todo esse valor em até dez dias. Nesse mesmo período, a empresa tem que dar baixa na sua carteira, liberar as guias para o saque do FGTS e para o encaminhamento do seguro-desemprego. Então, não está correto. A empresa tem que pagar nesse prazo. Além disso, esses mil reais pagos por fora, eles têm que compor, sim, o valor que está na sua rescisão. Bom, mas se a empresa não fizer esse pagamento nos dez dias, quiser parcelar, insistir em parcelar em oito vezes, e não pagar esse valor por fora na sua rescisão. Procure um advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista detalhada com o senhor e, num processo trabalhista, vai ser cobrada uma multa por esse atraso no pagamento da rescisão. É uma multa equivalente a um salário, está no artigo 477 da CLT, e esse pagamento por fora, ele vai ser feito um pedido da integração desse valor pago por fora em todas as suas verbas trabalhistas, desde o que o senhor entrou na empresa. Então, em primeiro lugar, dê a chance da empresa pagar corretamente. Em não o fazendo, procure um advogado trabalhista. A pergunta é do senhor Ronaldo, ele mora aqui em Porto Alegre. Faz quatro anos e sete meses que trabalho em uma empresa e agora quero sair. Meu patrão disse que não me demitirá. Falei com meus colegas e eles me disseram que, nesse caso, somente um pedido de demissão direta. Minha pergunta, aliás, indireta. Minha pergunta é, se caso eu entre na justiça, perderei o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço? Perde, doutor Paulo. A empresa, ela não é obrigada a lhe dispensar. Esse é um fator importante que nós precisamos deixar claro. Ou seja, se o senhor não quer mais continuar trabalhando na empresa, o senhor pode pedir demissão. Ora, mas eu não quero perder os meus direitos. Na verdade, o direito do FGTS, do saque do FGTS, da multa dos 40% do FGTS e do seguro-desemprego, ele se dá na modalidade da dispensa sem justa causa. Mas a empresa não é obrigada a lhe dispensar. Isso é uma coisa importante para nós deixarmos claro. Então, o que ocorre? Ah, uma rescisão indireta. Os colegas disseram, olha, pode entrar com rescisão indireta. Na verdade, a rescisão indireta é uma ação que se entra na justiça quando existe uma falta grave por parte da empresa. Quando a empresa comete uma falta tão grave como se fosse uma despedida por justa causa. Ela equivale a como se o trabalhador fosse despedido por justa causa. No caso da rescisão indireta, o trabalhador dá uma justa causa para a empresa. Ah, que situações que ocorre isso? Quando a empresa não paga salários, que não é o caso. Quando o empregador agride fisicamente o empregado ou o persegue ou implementa situações que ele tenha um prejuízo financeiro que seja realmente muito complicado. Então, existem vários requisitos para rescisão indireta. É uma rescisão que o senhor vai buscar à justiça para que o juiz declare que houve falta grave por parte da empresa. Ou seja, o senhor avalie bem a situação, procure uma ajuda técnica de um advogado, porque realmente a chance é o senhor talvez não ganhar esse processo e converse com a empresa que o senhor pode fazer uma rescisão por muito acordo, em que a metade das verbas são pagas. Converse com calma com a sua empresa que o senhor vai encontrar uma solução para o seu caso. A dona Verônica, ela mora em Novo Hamburgo e quer saber o seguinte. Comecei a trabalhar numa empresa calçadista faz oito meses. Até agora não assinaram a minha carteira. Agora pediram minha carteira do tempo de serviço e dizem que assinarão. Será que eu vou perder esses oito meses na aposentadoria? Pergunta a dona Verônica. Dona Verônica, que bom que a empresa quer assinar a sua carteira, porque o vínculo empregatício, ele lhe garante uma série de situações frente à Previdência Social, que é o vínculo com a Previdência Social. Ou seja, a senhora vai estar protegida caso sofra um acidente, uma doença, e futuramente por uma aposentadoria. Bom, referente a esses oito meses para trás, verifique se a empresa vai assinar a carteira desde que a senhora entrou na empresa. Se não assinar, a senhora tem a opção, quando sair da empresa, buscar esse reconhecimento do vínculo do período anterior. A senhora só tem que levar em consideração uma coisa importante. Depois que a senhora sair da empresa, a senhora tem até dois anos para ingressar com o processo, buscando os últimos cinco. Então, se passarem cinco anos, passar muito mais de cinco anos, talvez a senhora não consiga pegar desde o início. Então, avalie a situação, entregue a carteira de trabalho para a empresa e verifique o que a empresa vai adotar como procedimento. A pergunta seguinte é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Trabalhei durante dois anos e três meses numa empresa que nunca assinou a minha carteira. Também não sei se depositar o meu fundo de garantia por tempo de serviço ou se pagar o meu INSS. Fui despedida faz 20 dias e não recebi absolutamente nada. E ela quer saber, doutor Paulo, o que ela pode fazer? Lamentável a situação da nossa telespectadora. E isso acontece, infelizmente, Machado, muito mais que se imagina. Então, no seu caso, como a senhora não tinha carteira assinada, a senhora não tem o reconhecimento do vínculo de emprego. Ou seja, não há o pagamento do INSS e nem do seguro-desemprego. Algumas empresas, algumas vezes, elas pagam por fora o INSS do trabalhador. Menos mal, porque aí o trabalhador fica vinculado à Previdência Social. Então, as empresas que fazem isso, menos mal. Então, o que a senhora pode fazer? Procure um advogado trabalhista. Esse advogado vai fazer uma entrevista completa com a senhora, verificando todas as verbas trabalhistas que não foram corretamente adimplidas pela empresa. Vai se ingressar com uma ação trabalhista buscando o vínculo de emprego e o pagamento de todos os direitos trabalhistas que a senhora tem. Doutor Paulo Dias, vamos fazer o seguinte agora. Eu falei, dá uma chance, o senhor tomar um golinho d'água, porque a gente já está falando há muito tempo aqui. Vamos fazer um intervalo, mas ele é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Eu vou colocar aí, vou pedir para o nosso diretor de imagens colocar aí no ar os endereços que vocês podem usar para fazer as perguntas aqui para o programa. Vocês podem escrever para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí e que é bem fácil. Qualquer um dos dois endereços é bem fácil. As perguntas chegam aqui e todas elas serão respondidas. Está bom? Está bom assim? Então está. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta clicar no site da TVE e apertar o botãozinho onde diz TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar da cidade que esteja. Tem uma pergunta aqui, doutor Paulo, da Vera Lúcia. Faz um mês que meu contrato de trabalho terminou. Me despediram sem direito a nenhuma verba. Nunca assinaram minha carteira. E simplesmente me comunicaram que não precisava voltar, pois o contrato terminou. Quando perguntei pela indenização, disseram que eu, que empregado com o contrato, não tem direito a nada. E a dona Vera Lúcia quer saber se isso é verdade, doutor Paulo. Ah, dona Vera, que lamentável, né? A sua situação, inclusive, é parecida com a anterior. Ou seja, como que a senhora que trabalhou não tem direito a nada? Tem direito à rescisão, sim. Procure um advogado trabalhista, ingresse na justiça pleiteando os seus direitos. Primeiro o reconhecimento do vínculo de emprego e depois as demais verbas que na entrevista. E, Machado, é importante essa entrevista, porque o advogado vai bater todos os pontos. Que horas a dona Vera chegava no trabalho? Que horas a dona Vera saía do trabalho? Quais os intervalos que ela tinha de repouso e alimentação? Se ela trabalhava em situação insalubre ou perigosa? Ou alguma outra situação que seja diferente daquele contrato de trabalho normal? E, a partir da entrevista, vai se buscar na justiça do trabalho os direitos da dona Vera. O senhor faz tudo isso com um cliente que vai lá no serviço do senhor e o doutor Diego também fazem a mesma coisa? Perguntam tudo isso que o senhor está nos dizendo aí, doutor Paulo? Nós só não perguntamos, Machado, uma vez, como muitas vezes. Por exemplo, quando tu pergunta para o cliente que horas que ele começava a trabalhar, muitas vezes o trabalhador tem em mente aquele horário que ele foi contratado para trabalhar. Só que, muitas vezes, ele chega antes para trabalhar, não bate o ponto, ele trabalha, faz, às vezes, meia hora extra na saída, uma hora extra, às vezes, muito mais e não recebe essas horas extras. Então, nós fizemos várias perguntas diferentes sobre o mesmo aspecto até buscar a verdade real. E, quando acontece do trabalhador não ter direito, a empresa cumpriu perfeitamente as obrigações trabalhistas, nós falamos com toda tranquilidade para o cliente, olha, com certeza não temos nada para pedir na justiça. Ah, mas como é que o senhor sabe? Porque eu lhe perguntei todas, eu lhe fiz todas as perguntas exaustivamente, então, posso te garantir com certeza que não temos nada a buscar. Ou temos muito, muito a buscar. Mas é fundamental essa entrevista de forma detalhada para buscar os direitos dos clientes com total segurança. A pergunta agora é da dona Amanda, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, a dona Amanda, e a gente acredita porque é a dona Amanda que está dizendo aqui, está bem? Faço limpeza todos os dias num escritório que ocupa um andar inteiro. Como trabalho mais de quatro horas por dia, pergunto se, de acordo com a CLT, não tem o direito a um intervalo depois de quatro horas trabalhadas. Ela tem esse direito ou não, doutor Paulo? O Machado, a dona Amanda trabalha dois meses, pelo que eu entendi, não é? Não, ela trabalha todos os dias num escritório que ocupa o andar inteiro de um prédio. Ela não falou o período, quanto tempo ela tem trabalhado. Não, ela não falou quanto tempo ela tem trabalhado, não. Tá. Dona Amanda, se a senhora faz a limpeza em todo o andar e mais de quatro horas, a senhora tem direito, no mínimo, a 15 minutos de descanso. Se a senhora trabalha mais de quatro horas e menos de seis horas, a senhora tem 15 minutos para descansar ou tomar um café, se alimentar. E essa pausa é extremamente importante para que a senhora tenha condições de restituir as suas energias. Quando o trabalhador trabalha mais de seis horas por dia, ele faz jus a uma hora de descanso. E justamente esse intervalo, ele visa recuperar a saúde mental e física do trabalhador. E justamente, Machado, por esse motivo, que o Brasil é campeão mundial em acidente de trabalho. Porque os trabalhadores, muitas vezes, têm jornadas muito intensas, eles não fazem essas pausas adequadamente. Ora, mas são 15 minutos, são 15 minutos que são feitos para serem descansados, o trabalhador se desconectar para que ele possa manter o trabalho de forma saudável. Então, morre um trabalhador no Brasil a cada três horas vítima de acidente de trabalho, porque não é respeitado o intervalo. Tem muita empresa que faz isso, doutor Paulo, que não dá os 15 minutos de intervalo para os trabalhadores? Tem, Machado, tem muitas empresas que não dão nem a uma hora. E trabalhadores que, às vezes, trabalham 10 horas sem folga. 12 horas com 10 minutinhos de intervalo é um lanche rápido e já segue trabalhando. Essas jornadas muito exaustivas, Machado, além da pressão no ambiente de trabalho, ela pode gerar, inclusive, doenças do trabalho. Algumas delas são muito graves, como a síndrome de Barnout, que é a síndrome do esgotamento do trabalhador. Isso dá acidente de trabalho e, em muitos casos, até morte. Então, por isso que é importante a empresa respeitar as normas de segurança do trabalho. Então, o pessoal que está trabalhando aí, vamos exigir os nossos direitos. Esse aqui é um programa que trata só sobre os direitos da gente. Então, exija o seu direito de descanso de 15 minutos ou de uma hora. A dona Helena, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Trabalhei durante dois meses numa loja de conveniências e acabei pedindo demissão, pois o patrão me tratava muito mal. Além de atender no balcão, ele mandava eu limpar os banheiros, varrer a loja e repor as frutas, as faltas na geladeira. Não me pagaram nada quando saí, a não ser os dias em que trabalhei no último mês. E a dona Helena, lá de Cachoeirinha, quer saber que direitos ela tem, doutor Paulo Dias. Dona Helena, para lhe responder, vamos analisar o que a senhora nos trouxe. A senhora tem um contrato de trabalho muito curto. A senhora estava no período de experiência, dois meses, e a senhora pediu demissão. Então, com isso, muito provavelmente, as verbas trabalhistas suas se esgotaram aí, porque provavelmente a senhora deveria cumprir até o terceiro mês. E, impedindo demissão, a senhora deve para a empresa uma pequena multa. E essa multa acaba, muitas vezes, empatando com a rescisão que a senhora faria justa. Então, o que ocorre? A senhora tem um contrato muito curto, por isso que, ao pedir demissão, a senhora não levou nada. Mas, ao mesmo tempo, a senhora fazia limpeza de banheiros. Como loja de conveniência atende um público muito grande de pessoas que circulam, pode ser que a senhora faça jus à insalubridade. Esse adicional de insalubridade que, se for constatado pelo perito, que a senhora limpava banheiros, ela pode ser até em grau máximo. Mas, vejamos, dois meses de contrato de trabalho, a senhora ter uma indenização de 40% sobre um salário mínimo, é R$ 440,00. Vezes dois meses é R$ 880,00. Aí, a senhora tem que se fazer a seguinte pergunta. Vale a pena ingressar com uma ação com um valor de R$ 880,00, e ainda pagar o advogado? E, na verdade, é até o risco, ganhando o processo. Então, é isso que a senhora tem que analisar direitinho. Procure um advogado, converse com ele, troque uma ideia. Porque, muitas vezes, assim, o meu patrão me tratou mal. Então, aí nós já temos outros elementos. O que é tratar mal? Tratar mal é exigir metas que cumpram o dever? Isso não é tratar mal. Ah, não, mas ele me humilhava. Aí já é outra situação diferente. Então, procure um advogado, analise, porque o período contratual é muito curto. E, talvez, não valha a pena tanto desgaste de energia por um detalhe como esse, ainda mais que a senhora pediu da emissão. O senhor Marino mora na cidade de Canoas. E ele quer saber o seguinte. Sou proprietário de uma loja de ferramentas. Tenho quatro empregados. Um deles entrou na justiça contra mim. Fui à audiência, mas ele não compareceu. Ele pergunta se o seu processo será arquivado ou se a pessoa pode entrar novamente. O que acontece, doutor Paulo? Perfeito. Seu Marino, esse processo vai ser arquivado pela ausência do reclamante. E esse reclamante, por ter faltado à audiência, se ele não tiver justificativa nenhuma, olha, estava doente, impossibilitado de comparecer ao trabalho, ele tem 15 dias para comprovar isso para a justiça, ele vai ter que pagar custas do processo, inclusive para entrar novamente no processo. Ele tem que pagar antecipadamente. O que lhe dá uma certa garantia de tranquilidade. Esse seu funcionário vai ter que pagar antecipadamente por ter faltado à audiência. Por que isso é feito, seu Marino? Porque o senhor teve que contratar um advogado, o senhor está investindo recursos para poder se defender, foi agendada uma audiência, ou seja, mobilizou toda a máquina do judiciário e o reclamante faltou. Por isso que esse processo vai ser arquivado e um novo ingresso envolve pagamento de custas por parte do reclamante. Doutor Paulo Dias, teve um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui sobre direito do trabalho. Suas respostas, como sempre, esclarecedoras para quem trabalha, quem faz o trabalho diário, e que são muitas pessoas. Infelizmente, muitos são desempregados, mas tem muita gente trabalhando. Muito obrigado, doutor Paulo. Volte sempre o que o senhor quiser. Muito obrigado, Machado. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Tchau, tchau.